Cantai ao Senhor Bendizei o Seu nome Proclamai a Sua salvação Anunciai, vamos todos Anunciai entre as paz Anunciai a Sua salvação Entre as pazes e as Suas maras Entre as pazes e as Suas maras Mais temível do que falsos deuses Cante, cante! Glória e majestade Estão diante Dei Força e formosura No Seu sanguário Glória e majestade Estão diante Dei Força e formosura No Seu sanguário As uma vez cantai Cantai ao Senhor Pai ao Senhor Todas as cenas Pai ao Senhor Bendizei o Seu nome Proclamai a Sua salvação Anunciai Entre as nações Nas Suas homens Entre todos os povos Nas Suas maravilhas O que grande é o Senhor Digo de ser louvado Mais temível do que falso Digo de ser grande Digo de ser grande Pai e majestade Estão diante dele Força como o Senhor Do Seu santuário Glória e majestade Estão diante dele Força e corboçura No Seu santuário Glória e majestade Glória e majestade Glória e majestade Estão diante dele Força e corboçura Do Seu santuário Do Seu santuário Glória e majestade Glória e majestade Estão diante dele Força e majestade Força e majestade Do Seu santuário Do Seu santuário Do Seu santuário Glória e majestade Do Seu santuário Glória e majestade